Música Papa Francisco Russo da Comunidade Musulmano, Atuamuto, Caparafuno, Rodicria, Paz Música Representante Santa Ceia Timor-Leste, Monsenhor Marco Esprezi e a terceira convida o Presidente do Conselho Islâmico Timor-Leste onde é membro Sira, onde simo mensagem ao Papa Francisco União onde é toda a Comunidade Musulmano Sira e ao ramadão e a mensagem ao Papa Francisco Russo da Comunidade Musulmano Sira Atuamuto, Caparafuno, Rodicria, Paz no Moris Atuamuto e à Harmonia Laran A Baixada da Santa Ceia, para mim é uma grande alegria acolher, receber eles aqui para entregar a mensagem do Papa para o ramadão mensagem que tem um título que é Cristãos e musulmanos juntos apagamos o fogo da guerra e acendemos as velas da paz então o nosso esforço comum é sempre para a paz porque na guerra, como diz Papa Francisco, todos perdem na paz, todos ganhamos e assim, Timor-Leste Timor-Leste é uma luz, é um farol, como eu digo, de paz de boa fraternidade, de boa convivência, de amizade entre os cristãos, os católicos e os musulmanos então assim, nós alimentamos esta convivência pacífica e amigável entre nós Presidente do Conselho Islâmico Timor-Leste considera, tem por amada a reflexão de a comunidade musulmana pode refletir com a mensagem do Papa Francisco 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 testemos Dr. Obr city e o nome do Facebook de bom sobre com C o do ac e é importante atrasar a fé e a capacidade humana.